Eu sou Magda Puri, design de interiores, é o quinto ano consecutivo que eu ganho o prêmio do Cadem, estou muito feliz por estar no Top 100, eu quero agradecer principalmente a Deus, aos meus clientes, a minha família, por todo o apoio e muito feliz mesmo por realizar mais um sonho de estar aqui, o reconhecimento do nosso trabalho é muito importante, muito obrigada a todos.